Ok pessoal, então já aprenderam a trabalhar com imagens, veja que a gente está aqui com uma salada de frutos, na verdade, aqui né, todo meio bagunçado, a gente vai aprender também a organizar isso aqui, mas o objetivo meu agora é mostrar os controles, então eu não estou preocupado realmente com o layout aqui, porque está ficando bagunçado, não, realmente eu estou preocupado em ensinar então os detalhes de cada um deles aqui, tá ok, esse que é o objetivo. Então vamos ver o que mais que falta mostrar aqui, deixa eu parar aqui, olhando aqui, deixa eu ver, vou pegar aqui o hiperlink, esse cara aqui a gente ainda não trabalhou, né, então vamos trabalhar com o nosso hiperlink, veja que já aparece aqui do lado esse hiperlink, então na verdade o hiperlink, então ele vai utilizar para levar a gente para outras páginas, né, é um hiperlink, e está aqui ele, eu poderia estar colocando aqui, colocando aqui, então para abrir o site da informaticom, por exemplo, abre site informaticom, certo, pronto, seria então um hiperlink para abrir o site da informaticom cursos, beleza, está aqui, vamos salvar isso, e aí aqui pessoal, nós temos algumas propriedades, né, que vão fazer com que o meu site possa ser aberto, então, nós temos aqui o navigate URL, então esse cara aqui é o responsável por abrir, então uma página, nós temos aqui, vamos botar aqui, www.informaticom.com.br, então, esse aqui é o site que eu quero que ele abra, certo, beleza, então vai abrir o site, beleza, então vamos já executar ele aqui, e já vamos testar ele aqui na prática, bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, está aqui, então, onde é que está, onde é que está, está aqui, está aqui ele, hiperlink, abrir site da informaticom, opa, deu um erinho aqui, não encontrou, ah, olha só pessoal, na verdade, foi bom o que aconteceu, fazia horas que não dava um erinho, né, e eu gosto com o daero, aí que o cara vai evoluir, então veja que ele está, o que ele está tentando abrir, barra www.informaticom.com.br, então, na verdade, o barra aqui na frente não existe, certo, se tu pegar esse barra e colocar lá e tentar abrir, ele também não vai abrir, então, na verdade, aqui só faltou, mesmo, deixa eu parar aqui, nós colocarmos o http, dois pontos, barra, barra, aí, agora sim, ele vai abrir ele normalmente, então, vamos vir aqui, vamos clicar aqui, abrir, pronto, abriu aqui, está abrindo aqui o site, então, da informaticom, certo, temos, temos o que, 17 alunos online, pleno carnaval, isso é gostar de programação, aí pessoal, beleza, então, vamos voltar aqui, o que eu quero fazer mais, ah, eu poderia, veja que quando eu abri, ele abriu aqui, aonde eu estava, no próprio, na própria página, talvez, dependendo da situação, seria interessante você mandar ele abrir, então, em uma página em branco, por exemplo, então, nós temos aqui o target, então, aqui, tu pode pegar aqui, uma página em branco, que aí, então, ele vai abrir uma nova página, ele vai manter a página que eu estou e vai abrir uma nova página, olha só, veja, manteve a página onde eu estava e abriu uma nova página, então, isso aqui também é importante, o que tu também pode fazer, se quisesse, tu poderia colocar uma imagenzinha aqui para ele, ah, eu quero que esse cara aqui, contenha uma imagem, certo, então, tu vem aqui, image URL, e seleciona uma imagem, veja que nas aulas passadas, a gente aprendeu a inserir as imagens, né, então, tu poderia estar, deixa eu pegar aqui, uma determinada imagem que eu tenho aqui, pegar essa Neri aqui, pegar essa Neri aqui, eu vou copiar ela, vou inserir ela aqui, dentro da minha pasta imagens, que eu já ensinei antes a trabalhar com imagens, né, então, eu vou selecionar aqui o Neri.jpg, aqui neste meu imagem, então, pegamos aqui o image URL, e vamos selecionar aqui o Neri.jpg, ok, já temos aqui, então, agora, em vez de ter um texto, eu tenho aqui uma imagem, certo, uma imagem que vai estar levando para ele, olha só, pronto, então, na verdade, é uma imagem que está levando lá para ele, ok, beleza, em pensar, pessoal, que tu também pode fazer isso aqui via programação, certo, isso aqui, tu pode fazer tudo dinamicamente via programação, olha só que simples que é, se tu, vocês já perceberam, né, que eu gosto de tentar ser bem minucioso nessas questões, então, por exemplo, eu poderia ter um outro hiperlink aqui, vou botar aqui um segundo hiperlink, ó, tenho aqui mais um hiperlink aqui, certo, veja que esse aqui, o nome dele está hiperlink 2, certo, eu vou botar aqui o nome de hiperlink manual, certo, ou seja, a gente vai estar fazendo, trabalhando manualmente com este hiperlink, tá ok, então, como assim, poderia vir aqui, olha só, poderia vir aqui e programar isso aqui manualmente, certo, eu venho aqui e vou dizer o seguinte, ó, é o meu hiperlink, no caso, né, ah, vou pegar esse meu hiperlink 2 aqui, hiperlink manual, aqui, ó, hiperlink manual, e vou setar o navigate to URL, aqui, ó, leve para algum lugar, eu quero levar ele lá para o http, dois pontos, barabara, www.youtube.com.br, aliás, só .com, baranerineits, que é a minha página no YouTube, que está com quase 7 milhões de acessos, já é muita gente, hein, beleza, olha só, então, estou aqui no manual, tá, citei aqui o navigate, e aí posso citar o target, por exemplo, como está aqui, hiperlink manual, ponto target, certo, ah, como é que tu sabe disso, Neri, mas, gente do céu, é só tu vir aqui e olhar, rapaz, aqui, ó, vejo que, vamos pegar esse aqui da imagem, ó, vejo que temos aqui o image URL, nós temos aqui o navigate, nós temos o target, então, está aqui, ó, target, está aí, só tu setar ali para ele e pronto, nada demais, gente, certo, então, target, está aqui, então, o blank, né, para ele abrir uma nova página, e aí tu pode, ah, eu quero setar aqui a imagem, tudo bem, aí tu não se lembra qual que é, não, é image URL, né, vai lá e olha, vai lá e olha, ah, mas como é que eu vou colocar agora aqui, para mim poder pegar essa imagem, como é que eu vou setar essa imagem, não, se tu vier aqui, ó, se tu vier nesse cara aqui, e olha só, vejo que nós temos aqui, images, olha como que ele seta, neri.png, certo, se tu viesse aqui, eu tenho aqui, neri avianca, eu vou pegar o neri.png de novo aqui, sem, não tem problema nenhum, vamos setar aqui, bom dia, Gustavo, bom dia, esse que falou bom dia, esse rapazinho aqui, meu filhote de 9 anos, gaiteiro bom demais, acordou cedo hoje aí, cara, não é nem 11 da manhã, mas está louco, amanhã já começa as aulas, né, hoje é terça, é, amanhã começa as aulas, então vai lá escovar os dentes, então faça a aula, ai, sabe, viu, quem é que manda nessa casa, bom, então é o seguinte, então, vamos selecionar esse cara, bom, agora, me perdi tudo no que eu estava falando, mas, enfim, a gente vai colocar a imagem aqui, vou montar essa imagem, dessa forma aqui, então vejo que ele vai fazer tudo isso aqui, de forma programática, né, de forma dinâmica, aqui ó, veja, opa, carregou aqui, eu vou clicar aqui, ele vai abrir, então, o YouTube, olha só que interessante, abriu o YouTube, e aí, carregou, então, aqui, ó, veja que está quase 7 milhões de acessos aí, mas, veja que a gente fez tudo isso aqui, agora, então, de forma dinâmica, certo, então, isso aqui é uma coisa muito prática, gente, muito simples, vale a pena vocês estudarem um pouquinho, e vale a pena vocês se dedicarem, não tem erro, pessoal, não tem erro, então, veja que a gente está fazendo das duas formas, que é justamente para que a gente possa estar conhecendo, e vendo, então, as formas, as possibilidades que existem para você estar implementando isso aqui, ok? Então, um abraço, até mais e tchau!